Segundo a polícia, Franciléia Frazão de Araújo recebeu uma criança de um ano e dois meses como pagamento de drogas. O tenente coronel Arlan vai falar sobre o caso. Tenente, como foi que aconteceu essa história? Tudo começou a partir de uma denúncia, através do dia de denúncia, nossos policiais receberam no dia anterior essas informações E aí, logo de manhã cedo, foi fazer a averiguação que realmente havia uma criança em que a pessoa, a senhora Franciléia, havia recebido essa criança em troca de pagamento de drogas Por se tratar de um local onde há o tráfico de drogas. E aí foi se investigar o caso e realmente se constatou ali havia uma criança, de fato Uma criança de um ano e dois meses, sem registro, nascimento, vivendo ali sob maus tratos E foi feita a condução dessa pessoa para a delegacia e depois foi se investigar e havia contra essa pessoa, a senhora Franciléia, um mandado de prisão Essa pessoa foi conduzida até Pedrinhas, apresentada pelo crime, pelo mandado de prisão que estava em aberto E a criança foi apresentada no Conselho Tutelar De modo que foi uma ocorrência que se originou e teve um resultado satisfatório em razão das denúncias que foram formuladas E em cima dessas denúncias que a Polícia Militar fez a apuração devida e chegou a essa conclusão Já se sabe alguma coisa sobre o paradeiro da mãe biológica? A informação que nós dispomos é que se trata de mandarilha, uma pessoa viciada, dependente química E que fez, como não tinha como pagar a droga, ela entregou a criança para a senhora Franciléia que também está envolvida com o tráfico de drogas Sem nenhum documento de identificação da criança, nada? Sem nenhum documento de identificação, praticamente vivendo ali numa situação insalubre, maus tratos De modo que a Polícia Militar fez seu papel e fez o papel correto de tirar de circulação essa pessoa E entregar a criança aos cuidados do Conselho Tutelar E aí E aí